O senhor está feliz com a mudança? Estou, não. Ou não? Não, estou bom, estou feliz. Está, né, Felipe? Mas ao mesmo tempo está triste por tudo que aconteceu, né? É melhor lá do que aqui, porque aqui eu não posso fazer nada. Eu olho essas coisas assim, se fosse do jeito que estava... Seu Carlos revela algo para o Eliseu que ninguém sabia e faz um desabafo. Fica no vídeo e entenda. Antes do vídeo, vamos conferir algumas atualizações importantes sobre a saúde da Dona Maria. Eliseu fez isso para a Dona Maria no hospital e veja o que aconteceu. Me dirigi então à UTI como visitante. Não pode ficar acompanhante ainda, a não ser que ela saia e vá para outra ala e dependa menos, por exemplo, de oxigênio, e dependa menos de acompanhamento e por aí vai. Na UTI, ela já estava acordada. Quando eu entrei na sala, vou até ilustrar aqui para vocês, tá bom? Para ficar mais fácil, para que vocês tenham no coração a sensação de que a gente realmente está vencendo. Quando eu entrei na sala, ela já me olhou. Era o primeiro leito na entrada. E aí eu fui chegando, todo de máscara, todo protegido, de boné na cabeça. Falei assim para ela, a senhora está me reconhecendo? Sabe quem sou eu? E ela pegou e disse, sei. Eu falei, quem é? E ela disse, o Eliseu. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu fiquei super feliz por ela ter me reconhecido. E começamos a conversar sobre diversos assuntos. Foi maravilhosa essa visita no dia de hoje. Seu Carlos revela algo para o Eliseu que ninguém sabia e faz um desabafo. As bênçãos de Deus lá é grande. Isso. Deus tem muitas bênçãos para a família de vocês. E você tem que ver as pessoas que tem fora desse Brasil. Isso. Muitas pessoas que reconhecem, né? Isso. Pessoa boa, né? Exatamente. Pessoa que reconhece e sabe o meio do sofrimento da unidade das pessoas. Pois é que não é tudo, né? Alguns já têm cabimento de fernecer as coisas. O senhor está feliz com a mudança? Estou. Ou não? Não. Estou bom. Estou feliz. Está, né, Felipe? É melhor... Mas ao mesmo tempo está triste por tudo que aconteceu, né? É melhor lá do que aqui. Porque aqui eu não posso fazer nada. Eu olho essas coisas assim. Se fosse do jeito que estava, porque essa casa aqui não tinha piso. Certo. Eu que fiz, né? Eu sou o que botou esses tijolos aqui. Eu que fiz isso aqui, reforçado, mas afundou. Certo. Porque o aterro que eles botaram, é tudo que era lixo. É, não foi feito um aterro de qualidade. Que tem litro, que tem sacola, que tem prato. Foi um aterro com lixo, né? É. Aí eles fizeram essa casa mais apressada aí, que é para viver, para segurar o terreno. Certo. Mas aí não é uma casa suficiente para a gente viver o resto da vida aqui nela. Porque uma hora ela pode, como ela cedeu, né? Aham. Né? Aí a gente está aqui morando nela, porque mesmo que não tem um jeito de morar. Mas vamos embora. Agora acabou. É. Acabou esse sofrimento, acabou essa dificuldade. Agora é a vida nova. É. Tá bom? Deus abençoe, vai dar tudo certo. Nesse dia eu creio que seu Carlos reviveu toda a história que eles passaram nesse sítio. A situação da mudança e do estado que a Dona Maria se encontra deve ser bastante desafiador para ele ainda mais com essa idade. Vamos torcer para que a Dona Maria se recupere logo e que possa estar junto do seu Carlos esperando ansiosamente a casa nova deles. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Beijos.